Quem manda no meu barraco sou eu Essa Silvana é grata, reclama de tudo, não dá pra aguentar Reclama do meu cavaquinho, da minha viola, não posso aceitar Se vai bater no pé no chão, então eu pergunto o que aconteceu Pode até falar mais alto, mas nesse barraco quem manda sou eu Quem manda, quem manda no meu barraco sou eu Depois que eu falo a tora, eu jogo a toada e vou descansar Só porque eu sou da noite, meu Deus, o que faço pra isso mudar? É amor e do carinho, mas tá parecendo que não entendeu Pode pisar de mansinho, que nesse barraco quem manda sou eu Quem manda no meu barraco 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 sou eu Você não manda nem nada Você não manda nem na tua vida Quem tirá na casa A mulherada Quem é que manda no barraco Eu amo a mulher É disso Você pediu perdão pra contar Só que eu não te quero E a mulherada vai me ajudar, hein Olha uma versão, hein E agora quem não te quer Sou eu E agora quem não te quer Mas sou eu E agora quem não te quer Mas sou eu E agora quem não te quer Mas sou eu E agora quem não te quer Mas sou eu E agora quem não te quer Mas sou eu E agora quem não te quer E agora quem não te quer Mas sou eu Você manda no seu barraco, mas quem corre contigo sou eu Respeita a sua liberdade, eu não sou sua dona, nem você o meu Para te jogar na cara, porque seu barraco eu vou desocupar Vou sair por aquela estrada, não adianta impronar meu bolso Quem vai lá ser mais jovem, na casa que não te quer mais jovem Agora quem não te quer mais jovem, agora quem não te quer mais jovem Vou sair da sua vida, não vou mais te atormentar Quero ver quem vai contigo, na hora que o bicho pegar Vai lá do seu banjo e põe os acordes da sua viola Porque no próximo samba, tu vai cantar malandro também Agora quem não te quer mais sou eu Agora quem não te quer mais sou eu Agora quem não te quer mais sou eu Quem manda no meu barrago sou eu Quem manda no meu barrago sou eu